Andrá tuto un bene Vai ficar tudo bem Everything will be alright Andrá tuto un bene Everything will be alright Esta música que queremos ouvir, ou pelo menos um trecho dela, é da autoria de Cristóvão, que é canta-autor natural de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, e foi feita em parceria com o Pedro Varela. Andrá tuto bene, o título é italiano. Antes de mais, Cristóvão, muito obrigada pela sua presença, ainda que virtual, no Correio da Manhã Canadá. Nós temos um enorme interesse em falar consigo, não só por esta música, que tem tido grande sucesso durante a pandemia, mas também pelo facto de ser açoriano e da comunidade lusocanadiana ser, em grande parte, também açoriano. Portanto, é realmente muito interessante tê-lo connosco hoje. Começamos então por falar sobre esta música, o Andrá tuto bene, que realmente teve muito sucesso, viralizou nestes dias complicados de pandemia, salvo o arranque de quatro dias, já somava mais de 140 mil visualizações, e hoje já vai acima das 900 mil. Espero não estar aqui errada nos números. Olá, para já, olá a todos e muito obrigado pelo convite. Em relação aos números, nós temos vários uploads, ou seja, nós fizemos o upload do filme com legendas em várias línguas, e temos estas views um bocadinho disseminadas. Portanto, no vídeo português, estamos agora a cerca de, penso eu, 900 e tal mil. Mas depois ainda temos o inglês, etc. Ou seja, ainda mais do que isso. Legendado em italiano, ou seja, do YouTube, nós, pelas minhas contas, andamos ali por volta dos 2 milhões. Mas a questão dos números aqui foi um bocadinho... A forma como isto viralizou não foi a forma normal que os vídeos costumam chegar às pessoas. Houve aqui um fenómeno de partilha pelo WhatsApp, em que muitas pessoas receberam este fecheiro MP4 do filme, e elas próprias publicaram nos seus canais. E foi assim que chegou às mãos, por exemplo, de grandes celebridades e influencers internacionais que publicaram também nas suas redes. E, portanto, hoje em dia é absolutamente impossível nós termos uma contagem, porque tivemos, desde celebridades da Netflix a grandes atores portugueses, atores um bocadinho de todo ao lado, celebridades ligadas ao desporto, muita gente com milhões de seguidores nos seus Instagrams que postou diretamente os vídeos nas suas páginas. E depois há esse fenómeno da circulação do vídeo por si mesmo pelos WhatsApps. Que aliás foi um método muito utilizado de partilha de informações nestes dias de pandemia, não é? Pelo menos no início sentia-se muito essa partilha de informação via WhatsApp. Sim, aconteceu muito e sobretudo no Brasil. Eu não tinha noção do fenómeno que o WhatsApp é no Brasil, mas as pessoas referem-se ao WhatsApp como o Zap e partilham muitas coisas, ainda mais do que nós aqui em Portugal. E em Portugal o WhatsApp também é muito grande, mas lá é mesmo uma coisa enorme. E o que é certo é que lançámos o filme numa tarde e na manhã seguinte a forma como percebemos que aquilo tinha chegado a tanta gente foi precisamente essa, foi um familiar do Brasil que filmou o quintal do vizinho dele com a música a tocar e disse atenção que eu não conheço o meu vizinho e não fui eu que lhe mandei nada disto. Portanto, isto está a tocar aqui. e chegou cá, entre aspas, pelo seu próprio pé. É inexplicável, porque nem tinham passado 24 horas e eu nem sou um artista que tenha um passado, por exemplo, com o Brasil. Chegou lá desta forma. Portanto, quando fez a música, imagino que já tivesse alguma vontade de, enfim, alcançar um público internacional, até pelo facto da música ser cantada em inglês, falou-me também da questão do título, que é em italiano. Portanto, já tinha essa vontade de, enfim, alcançar um público internacional e não só português, imagino. Não, o facto de eu cantar em inglês, sempre cantei em inglês. Já na música há cerca de 11 anos, já tenho dois livros publicados e tanto um como o outro foram sempre em inglês. e isto, pela minha ligação à música, ter começado precisamente com artistas que cantam em inglês. Então, eu quase que tenho dois mundos, um mundo para a fala e um mundo para a escrita. E isso porque consumi muito música cantada em inglês, sobretudo. E então esta canção foi abordada da mesma forma que eu abordo as outras. E ao princípio, eu comecei a escrevê-lo um pouco como escrevo as outras, que é basicamente a minha forma de processar as coisas que estão um bocadinho no meu campo emocional. Sempre foi agarrar na guitarra, no caderno e despejar um bocadinho a alma, como se costuma dizer. E eu fiz um primeiro esboço desta canção e mandei-a para o realizador, que é o Pedro Varela, que é uma pessoa com quem eu já trabalho há imenso tempo em variados projetos. Normalmente ao contrário, ou seja, ele tem filmes e eu faço música para os filmes dele. Desta vez, eu envio-lhe a canção, para já porque é um grande amigo meu e uma pessoa que eu acho que tem uma sensibilidade artística um bocadinho acima da média e eu mandei-lhe também para lhe pedir uma opinião se ele achava que esta canção cabia neste momento. Mas foi logo no início da pandemia, ou seja, foi rápido. Sim, sim. Aliás, o nome Andratu Tolbene tem a ver exatamente com isso, porque esta canção foi escrita naqueles primeiros momentos que nós aqui na Europa começámos a perceber que vinha aí algo grande e que estava a ficar fora de controle e que foi exatamente o momento em que começámos a ver as imagens mais fortes de Itália e que se começou a haver os primeiros contágios fora de Itália e começámos a perceber que isto ia alastrar, de facto. E eu lembro-me de estar a ver essas imagens fortes e de haver ali, houve ali um momento que houve umas imagens que me atingiram de alguma forma um pouco especial que teve a ver com, estávamos a ver aquele cenário todo, aquela carga dramática imensa de tudo o que estava lá a passar e no meio disto tudo houve um contraste que era precisamente as crianças nas suas varandas, com a sua inocência de criança de não perceber a gravidade de tudo o que se está a passar, pintarem o Andratu Tolbene e colarem-no nas varandas. E aliás, essa mensagem acabou por se tornar em si, a mensagem das crianças tornou-se uma coisa tão grande que a verdade é que os países depois, gradualmente, foram adotando esse slogan para as suas línguas e as crianças foram, regra geral, também fazendo isto um pouco por todo o mundo. Ficou o Andratu Tolbene exatamente porque quando eu decidi que queria lançar esta canção, quando o Pedro decidiu que queria fazer um filme, nós sobretudo tínhamos a intenção de veicular uma mensagem de esperança. Porque, portanto, eu também tenho familiares e pessoas que também lidaram e estão a lidar com a pandemia também um pouco na linha da frente, médicos, a minha companheira farmacêutica. E então queria mandar uma mensagem de paz, longe da minha cabeça, achar que isto ia tomar a proporção que tomou e chegar ao mundo todo. Uma mensagem de esperança. E o que aconteceu foi que nós publicámos e muita gente se relacionou com aquilo que eu dizia na canção e com aquilo que o Varela exprimiu também com as imagens. E as coisas viajaram sozinhas e eu fico muito feliz que esta mensagem, que no fundo era para ser uma mensagem de esperança, mas que eu nunca pensei que fosse chegar tanta gente, dessa volta ao mundo. E inclusive é coisas que eu nunca imaginei, como iniciativas solidárias foram criadas em vários países à volta da canção. No Brasil estamos ligados a uma iniciativa com a Fraternidade Sem Fronteiras, que juntos também com uma marca estão a vender umas t-shirts precisamente com as seis línguas da canção, com a mensagem de que vai ficar tudo bem e que têm o seu lucro a reverter para apoiar 52 ONGs no Brasil e em África. Muita coisa que... e pessoas que mandaram-nos mensagens com iniciativas que fizeram professores com os seus alunos. No Brasil, lembro-me de uma senhora que me mostrou uns miúdos que tinham feito uns kits para entregar a pessoas que têm abrigo, kits de higiene para se poderem cuidar, resguardar um pouco mais durante estes tempos. Mas houve muita coisa bonita que acho que seria absolutamente impossível de programar e muito menos prever. As coisas viajaram sozinhas e eu fico feliz que tenha sido assim. A certa altura houve até quem achasse que a música era dos YouTube, certo? Sim, principalmente no Brasil, porque naquela semana, precisamente em que sai esta canção e este filme, o Bono tinha feito uma canção que eu acho que ele gravou ao piano, se bem me recordo, com o telemóvel, uma canção que ele tinha feito para os enfermeiros e coincidiu com a mesma semana em que nós lançámos a canção. E como eu não apareço no filme, foi mesmo uma opção nossa, porque era uma questão da mensagem, não era... aqui ninguém estava à procura de um... Claro, era despersonalizar o conteúdo. Exatamente. A ideia era passar uma mensagem ligada única e exclusivamente ao momento e não era... Nenhum de nós estava à procura de qualquer tipo de atenção. Até porque... e prova disso foi que quando saiu as coisas tomaram uma dimensão enorme e nós levámos ali uma semaninha e tal ou duas, em que falámos um com o outro e dissemos epá, nós não vamos dar a cara agora porque não é esse o ponto de interesse. Eu percebo que as pessoas todas agora tenham a curiosidade de saber quem é que está por trás disso e isso é muito bonito, mas se nós aparecermos a falar agora sobre isso, a nossa mensagem vai ficar um bocadinho desvirtuada. E então damos esse compasso e pronto. E cá estamos agora. Sim, mas realmente foi... imagino que a sua carreira tenha beneficiado bastante com... não com a pandemia, que horror, mas que tenha sido um salto. É, lá está. Numa altura em que eu... e atenção que isto... o que está a passar com os outros músicos está-se a passar comigo, eu estou com a minha vida profissional em suspenso, não é? Também tinha concertos, também tinha uma digressão para concluir que acabou por ser cancelada e a verdade é que na altura em que eu estava à espera de não se passar nada a nível profissional na minha vida, à exceção de eu próprio estar a trabalhar no meu segundo disco e nas canções que já vinha a fazer. Acabei por... por causa desta mensagem ter chegado tão longe, acabei por ter muitas pessoas que chegaram ao meu trabalho e que agora também chegaram ao meu trabalho anterior e chegaram ao meu disco Hopes and Dreams. E é muito giro ver agora essas pessoas a chegar a tudo isto numa altura em que eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Nós às vezes... nós às vezes trabalhamos num disco durante imenso tempo e temos tantos planos e às vezes as coisas passam um bocadinho ao lado e desta vez eu gravo uma canção neste estúdio, sozinho, sem poder recorrer a outros músicos. Tive que gravar os instrumentos todos porque não podia falar com mais ninguém, nem ia a outro estúdio, nem... e estava na terceira também, não é? Costumo gravar em Lisboa. E desta vez gravamos uma coisa aqui... não vou dizer que foi pouco pensada porque nós medimos cada palavra que estava na letra e o Pedro mediu cada imagem que foi para o filme, mas desse ponto de vista, do ponto de vista de uma abordagem que fosse minimamente comercial, nós não tivemos preocupação rigorosamente nenhuma. e com uma coisa que, pronto, que era para ser uma coisa simples, de repente muita gente chegou às minhas músicas e eu fico muito feliz com isso. Claro. Eu acho que é um bom exemplo desta reinvenção que, enfim, os artistas, os profissionais em geral, mas os artistas em específico... E tem acontecido muito essa reinvenção e esse recorrer às plataformas digitais, não é? Para manter o contato com o público e isso vê-se bastante com os lives, que sabe-se que se faz nas redes sociais, etc. Diria que essa é uma tendência que se vai manter depois da pandemia porque também existe esta questão do intimismo, um certo intimismo que se cria, não é? Com os diretos, com os artistas. Claro, claro. Acha que isso vai manter depois da pandemia? Não se terá feito também para alguns lives? Eu já fiz alguns. Eu acho que se vai manter. Aliás, eu já fazia diretos, não fazia com a frequência, logicamente, que faço agora e grande parte dos artistas que eu também sigo também já faziam, ocasionalmente, um direto a outro para manter contacto com os fãs. O que aconteceu neste momento foi que esta foi literalmente a única forma que todos nós tínhamos de ficar em contacto com as pessoas que apoiam o nosso trabalho e também, de certa forma, eu sinto que nestes momentos em que as pessoas estão a questionar tanta coisa, que estão a lidar com tanta coisa, a cultura tem sempre uma importância muito relevante, porque para muitas pessoas a cultura é a companhia. Ler um livro é uma companhia. Ouvir uma canção que fala do mesmo que nós estamos a sentir quando estamos sozinhos é uma companhia, portanto, a cultura nestas alturas salta ainda mais para fora a importância que ela tem. E eu acho que quando acabar a pandemia eu quero acreditar que as pessoas vão se lembrar um bocadinho disto, porque os artistas nesta altura tiveram 100% parados, mas deram 100% de si, para também contribuir na sua forma, para que este tempo passasse um pouco mais depressa, eu espero que, eu vou continuar a fazer diretos quando acabar a pandemia, não os vou fazer com a frequência que faço agora, porque eu espero poder estar a chegar às pessoas em salas de espetáculos, porque eu acho que não há absolutamente nada que consiga substituir um espetáculo ao ouvir. É diferente, porque o intimismo que se gera, a relação olhos nos olhos, entre uma audiência e um artista, não há nada que se substitua. Embora o directo também tenha coisas muito giras, como ter pessoas dos quatro cantos do mundo a assistir, também não é possível isso num concerto normal, portanto. Sim, mas talvez um não exclua o outro, não é? Exatamente, eu acho que eu sei. Além de se fazem as duas coisas. Eu acho que eles têm que coabitar, porque é realmente importante essa parte de nós conseguirmos chegar a pessoas que não têm outra forma de chegar à nossa música, sem ser essa, sem ser via, nós, eu gostava muito de poder ir tocar a todas as cidades onde tem seguidores, mas é completamente impossível e inviável, e nós temos que, nós enquanto músicos, quando estamos a programar uma digressão, há um lado que é tentar chegarmos sempre aos nossos fãs, mas depois também há um outro lado que tem a ver com tornar ou não uma digressão economicamente viável e muitas vezes isso significa não podermos ir aos sítios todos que gostávamos de ir e, de certa forma, os lives fazem com que nós ainda consigamos manter uma proximidade com essas pessoas. Claro. Cristóvão, falamos agora um bocadinho sobre a sua carreira, para também o nosso público perceber. Como é que tudo começou, enfim, o que é que levou à música? Sim. Eu, como disse há bocadinho, vivo na Ilha Terceira. O meu avô foi o fundador da segunda rádio mais antiga dos Açores e era assim uma pessoa um bocadinho em genocas e construía tudo à mão, desde emissores a compressores a tudo que uma rádio precisava ele fazia e fazia manutenção de rádios passivas todas. Começou com as iluminações, com o som. É uma pessoa que, certamente, muita gente que estiver a ver esta entrevista no Canadá e que seja mais velha sabe quem é, que era uma pessoa conhecida. Como é que se chamava já agora? O meu avô chamava-se Fausto Cristóvão. E a conclusão, o meu avô, tendo esta ligação forte à música, deixou também ao meu pai uma ligação muito forte à música com muitos discos que nós temos, coleção de família. E eu cresci um bocadinho num mundo um bocadinho à parte, porque eu, quando tinha 6, 7 anos, nós tínhamos uma jukebox em casa daquelas que tirava singles de 7 pulgadas. E eu cresci sempre a ouvir Dark Streets, Pink Floyd, Super Trump, Police, Neil Young, Bob Dylan. Não era música muito tradicional portuguesa, enfim, era uma música... E não era sequer música tradicional para uma criança de 6 anos. Claro. Mas aquilo fazia parte, porque eu cresci naquilo. E quando cheguei ali aos 11 anos, o meu pai tinha um grande amigo que era guitarrista e eu ficava sempre fascinado a vê-lo tocar e desenvolvi um amor enorme pela guitarra. Também por essas figuras que eu ouvia na altura e que inúte. E tive aí a minha primeira guitarra. E depois, como não conhecia mais músicos, tive que aprender a tocar sozinho. Esse tal amigo do meu pai, na altura, ensinou-me a tocar, lembra-me, Wish You Were Here, de Pink Floyd, foi a primeira canção que eu aprendi a tocar. Mas depois, a partir daí, por não conhecer mais músicos, e porque depressamente és meio pela parte de escrever as minhas próprias canções, quando quis começar a gravar, tive que aprender a gravar-me a mim próprio. Porque o meu avô já era uma pessoa mais velha, já não tinha capacidade para me explicar essas coisas e eu aprendi sozinho. E depois, os outros instrumentos que eu queria ouvir nas minhas canções, não tinha ninguém que os tocasse, também tive que os aprender. E comecei a gravar assim as minhas primeiras coisas. Depois, há uma rádio cá que começa a passar uma canção minha, depois recebo um convite para ir para um festival, e nessa altura é que finalmente conheço outros músicos. formo uma banda que se chama October Flight, que editou um disco em 2012, que teve inclusive também em Toronto, na altura, a tocar num festival. Portanto, já esteve no Canadá. Já estive, sim. Já estive no Canadá no Canadian Music Week, um festival que se faz aí em Toronto, muito grande. E depois, em 2015, volto um bocadinho às minhas origens, tinha saudades de gravar coisas sozinho, de escrever coisas sozinho, e comecei a gravar em Lisboa o meu disco, Hopes and Dreams. Na altura, eu já tinha estado a viver em Lisboa durante seis anos, estudei produção musical na Etic, e um ex-colega meu acabou por ser estagiário num estúdio em Lisboa, que se chama Estúdio Namus, um estúdio lendário, que gravou muitos discos ao longo da história da música portuguesa. E este meu amigo, como já conhecia o meu trabalho e viu comigo, disse-me, pá, era fixe que gravás aqui o teu álbum. E eu disse, pois, mas eu não consigo gravar aí o meu álbum, porque eu não tenho editor, não tenho forma de conseguir se portar o custo no estúdio dessa dimensão. Ele falou com o dono do estúdio na altura, o dono ouviu as minhas maquetes, custou muito, e disse, podes gravar aqui, mas tens de gravar na altura que o estúdio não trabalha. Ou seja, no período entre as duas da manhã e as sete da manhã. Meu Deus. E eu então, madrugada, gravei um disco nessas madrugadas, em que eu vinha para os Açores, trabalhava, sei lá, um mês e meio de barman, enquanto guia turístico, fiz um bocadinho de tudo, juntava algum dinheiro, ia para Lisboa, e ficava ali duas, três semanas em Lisboa, nessas madrugadas a tentar fazer as coisas resultar. Depois, também, fui para o estúdio com o mindset que eu ia gravar tudo, porque não tinha outros músicos, e não tinha forma de conseguir pagar músicos de sessão. E o que é que acontece? Depois, como este é um estúdio que tem muita gente a entrar e a sair no estúdio, de muitas bandas conhecidas portuguesas, muita gente foi ouvindo a minha música acidentalmente, enquanto nós trabalhávamos na sala, nas misturas, e eu fui recebendo pessoas que entravam na sala e perguntavam, olha lá, mas tu não é que és um baixista para esta música? E eu dizia, pá, isto era muito bom, mas estás a passar isto assim e assim, eu estou a gravar isto aqui à noite, aço do capo. E foi, e foram, muita gente foi-se oferecendo para participar no disco, e quando eu acabei o disco, tinha um disco com músicos inacreditáveis que participaram nele, o Francisco Rebelo, dos Orelha Negra, o Ricardo Frutuoso, dos Turanja, tive também o Mauro Ramos, dos Amor Eletro, muita gente da música portuguesa, Miguel Máger, dos Dona Maria, a lista continua, porque foi muita gente que foi aparecendo no estúdio e voluntariou-se para entrar. E quando acabou, tinha um disco maravilhoso, com participações que eu nunca imaginei que fosse ter, e recebi um convite para fazer uma torneia europeia com um artista que eu admiro imenso, que é um australiano, que se chama-se do Larsen. Eu acompanhei-o quando ele veio a Lisboa e ao Porto, e depois acabei por fazer uma digressão com ele, que foi uma coisa de sonho para mim, fazer a primeira parte, onde pude visitar com ele quatro países, e depois nessa torneia ainda acabei por também visitar mais dois. e quando isto tudo começou, a questão da pandemia, há aí também pelo meio, o momento em que eu conheço o Pedro Varela, que é o realizador do filme, que também me conheceu no estúdio, e na altura veio falar comigo, e disse-me que ia me ligar em pouco tempo, porque a minha música cabia em muitos dos filmes dele, e ligou, e eu entrei na canção de Lisboa, e depois a partir daí comecei também a fazer um caminho em que muitos anúncios que andavam a circular, e ainda andam às vezes na televisão portuguesa, tinham música minha e as pessoas não sabiam que era minha. Depois, quando começa a pandemia, estava a gravar o meu segundo disco, e faço o André Tutobene, e de repente a música chegou a muito mais gente do que a Ivete. E houve muita gente que chegou àquele trabalho todo que eu já tinha desenvolvido para trás, basicamente. Em Portugal, é difícil vingar na música, imagino. Falou-me aí na sua ida para Lisboa, e como isso de alguma forma levou a fazer muitos contactos, mas ainda assim vive nos Açores, isso é uma decisão pessoal, de qual é a vida profissional. Sim. Enfim, como é que concilia depois também com a sua vida profissional? Porque imagino que não seja fácil. Não é, não. Não é, mas eu sou nesse aspecto um bocadinho casmurro, casmurro, e eu amo a minha ilha, e eu amo os Açores para a minha vida toda. E eu meti na minha cabeça que isto tinha que dar certo nos meus termos. E os meus termos era que eu tinha que viver aqui. Tinha que viver aqui porque é aqui que está a minha família, porque eu sou absolutamente dependente do mar, e sou ilhé ao 300%. E quando voltei para a Ira Terceira, na altura houve muita gente que me disse, mas tu como é que queres ter uma carreira na música? Isso é completamente impossível. Mas eu tinha um bocadinho uma visão das coisas um bocadinho, um bocadinho diferente daquilo que costuma ser a realidade portuguesa. No sentido em que eu sempre quis sair em digressões, e tentar aglomerar concertos, e não tanto aquela coisa de dar um concerto de um fim de semana, esperar mais um, etc. E foi isso que eu fui tentando fazer com a minha carreira, e era o que eu vinha a fazer até isto para acontecer. Sempre foi aglomerar concertos em digressões, e sair daqui em trabalho, sair um mês, sair dois, vou, faço tudo o que tenho a fazer, volto para trás, mas eu gosto desta minha paz, deste balanço entre estar aqui, e depois sair daqui para ir trabalhar, gosto muito disso. Claro, e até em termos de inspiração artística, também é importante que o cliente onde o artista se insere, seja inspirador também, não é? Sim, sem dúvida. Eu sempre quis ter os valores que me norteiam, sempre tive a família em primeiro lugar, sempre tive as pessoas que me são próximas como algo um bocadinho essencial, e depois eu gosto da música, e é a coisa que eu mais gosto de fazer é a música, sem dúvida alguma, mas eu não estou interessado em abdicar da minha família em prol disso. Isso eu nunca quis fazer. É um bocadinho egoísta de minha parte não fazer isso, mas eu tenho meio que isto tinha que ser assim, e que tinha que dar certo desta forma. E a verdade é que o tempo, eu bati com a cabeça, como devem calcular, em muitos muros, por causa dessa minha decisão. Inclusive é agências e editoras que diziam que gostamos da tua música, mas é impossível fazer isso dar certo contigo aí. Foi sempre um problema que eu tive que arranjar a forma de o contornar. depois cheguei a um ponto em que eu disse assim, isto é um filme tanto grande para a cabeça destas pessoas, eu viver aqui, que a partir de agora a minha vida é, eu digo-lhes que eu vivo, que eu contem comigo como se eu vivesse em Lisboa. Não pensei nisso que eu trato da, eu trato da logística que implica viver aqui. E a partir daí as coisas começaram a funcionar um bocadinho mais. É claro que eu tenho, enquanto a Soriano, tenho obstáculos grandes, que têm a ver com estar numa ilha, no meio do Oceano Atlântico. Logicamente que isso só pode ser um problema acrescido para quem ambiciona viver, seja de que maneira for, mas das artes em particular, que exige que eu saia daqui sempre. Como é lógico, é um problema que eu tenho sempre que contornar, mas vale a pena. Vale a pena porque isto paga o resto, a satisfica paga com a minha paz de viver aqui. Claro, claro. Cristóvão, a minha última pergunta tem a ver com o desconfinamento da cultura que está a acontecer em Portugal agora. Gradualmente as pessoas já estão a sair de casa e a cultura também está a reabrir. Há concertos, mas poucos agendados e com algumas regras. Eu pergunto-lhe se já tem algum concerto agendado, quais são os seus projetos para breve. Para breve, eu espero, conseguir levar a minha música às pessoas o quanto antes ao vivo. Neste momento estamos no processo exatamente de agendar uma digressão para que isso seja possível. Neste momento, esse problema de viver nos Açores é acrescido, como é de calcular, porque eu só para sair daqui tenho que fazer o teste da zaragatua três vezes para voltar à casa, por exemplo. É uma coisa que me atormenta imenso. E depois, lá está, está-se a passar neste momento um fenómeno que tem a ver com as salas em Portugal e em todo o lado. Tinha uma agenda cultural que foi anulada durante um período de dois meses e tal. E que todos os artistas que estavam agendados para aqueles dois meses e tal agora têm que ser colocados ainda no decorrer da agenda deste ano. que têm ainda por cima a agravante das salas estarem a trabalhar como se sabe a 50% da sua capacidade. Portanto, não há espaço para novas marcações, é isso? Está um bocadinho difícil marcar no inmediato. Nós estamos a tratar de marcar muita coisa para o final do ano e sobretudo para os primeiros três meses de 2021. vamos tentar ainda assim durante este verão fazer alguns espetáculos mas a verdade é que esta pandemia trouxe esse problema a 95% diria eu das salas nacionais e pronto e agora a logística para fazer concertos está muito difícil em si ainda há esse problema acrescido dos reagendamentos mas nós vamos nós vamos conseguir dar a volta para termos pelo menos alguns concertos em breve não tendo não tendo eu espero que no final do ano consigamos fazer todos os que estamos a planear e já agora já nos consegue isso possível em isso possível em em ambiente normal isso é que seria isso é que seria muito bom e é o que eu mais desejo é que possamos voltar ao normal mesmo e não é este novo normal que é um bocadinho impessoal e de certa forma estranho já nos consegue avançar a alguns desses locais da digressão Cristóvão? nós vamos nós vamos passar a Lisboa no Porto queremos queremos passar sobretudo nas ilhas nas ilhas aqui dos Açores mas também queremos visitar estes sítios todos de onde temos recebido muitas mensagens nomeadamente Brasil Canadá também a ambição de ir ao Canadá aliás estávamos para fazer um concerto no Canadá agora deste verão e infelizmente não vai ter que ir para outra altura também mas pronto o objetivo é o objetivo é chegar ao máximo de sítios possível sendo que aqueles que eu já fazia antes concertos com regularidade são esses e também um bocadinho sempre com alguma frequência na Bélgica e também na Alemanha quero voltar a este sítio porque tem lá pessoas que já estão seguindo o meu trabalho mas também quero chegar a todos estes sítios para onde estas pessoas novas entre aspas que estão agora a chegar à minha música estão e me têm feito chegar mensagens portanto estamos no processo de tentar chegar a todo o lado e vamos ver agora há estes sítios que eu mencionei são os sítios que nós vamos de certeza mas estamos abertos a mais sítios e queremos chegar ao máximo de gente possível esse é o objetivo Esperamos então que um desses destinos seja o Canadá muito em breve Sim esse está certo também Ótimo Muito obrigada Cristóvão por esta conversa e também pela sua música como sabemos trouxe certamente talento a muita gente nestes dias complicados tchau 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 tchau